canal a busca meditações diárias o livro da vida 8 de novembro o vencedor será assim vestidos de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos apocalipse 3 verso 5 se queremos ser vencedores precisamos examinar o coração para nos certificar de que não estamos acalentando alguma coisa ofensiva a deus se estamos fazendo isso não podemos usar as vestiduras brancas prometidas nesse verso se queremos comparecer perante deus vestidos de linho branco que a justiça dos santos precisamos fazer agora a obra de vencer cristo disse do vencedor de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida os nomes de todos que uma vez se entregaram a deus são escritos no livro da vida e seu caráter está agora sendo examinado diante dele anjos de deus estão avaliando o valor moral eles observam o desenvolvimento do caráter nos que vivem agora para ver se os seus nomes podem ser retidos no livro da vida é nos concedido um tempo de graça para lavarmos e alvejarmos as vestes do caráter no sangue do cordeiro quem está fazendo essa obra agora quem está se separando do pecado e do egoísmo o apóstolo paulo disse dos verdadeiros seguidores de cristo estáis mortos e a vossa vida está escondida com cristo em deus colossenses 3 verso 3 quando estamos vivos para deus estamos mortos para o próprio eu que deus nos ajude a morrer para o próprio eu cada dia pergunto os nomes de quem não serão apagados do livro da vida só os nomes dos que amaram a deus com todas as faculdades do seu ser e ao próximo como a si mesmos há uma grande obra a ser feita em prol de muitos de nós nossa mente e nosso caráter precisam se tornar como a mente e o caráter de cristo o egoísmo está entretecido em nosso próprio ser ele chegou até nós como herança e tem sido acalentado por muitos de nós como tesouro precioso não pode ser realizada qualquer obra especial para deus enquanto não forem vencidos o próprio eu e o egoísmo para muitos tudo que se relaciona consigo mesmos é de grande importância o próprio eu é o centro em torno do qual tudo parece girar se cristo estivesse agora aqui na terra ele diria a tais pessoas faze-te ao largo não vos preocupeis tanto com vossa própria pessoa a milhares cuja vida é tão preciosa como a vossa porque então vos envolveis em vossa capa e vos apegueis a praia despertai-vos para o dever e para a utilidade se vos fizerdes ao largo e lançar-lhes as vossas redes o mestre recolherá os peixes e vereis a poderosa atuação de deus quando o nosso coração estiver todo inflamado de amor por jesus e pelas pessoas por quem ele morreu o êxito acompanhará os nossos esforços pergunte cada qual não posso ser o meio de salvar alguém para o reino de deus necessitamos das profundas atuações do espírito de deus em nosso coração para que não somente sejamos capazes de assegurar as vestiduras brancas para nós mesmos mas influenciamos a outros de tal modo que os seus nomes também sejam inscritos no livro da vida para nunca mais serem apagados o meu deus e aí o